Eita companheiro, bom dia amigo, está amanhecendo aqui no meu paraíso, o dia amanhecendo, muita chuva, está caindo uma garoazinha fininha, olha aí rapaz, é muito cedo, muito cedo, agora que está começando, o dia clareou há pouco tempo, choveu bastante essa noite, viu? Aí rapaz, muita água, muita chuva, está garoando, agora mesmo está uma garoazinha boa mesmo, viu uma chuvinha fina, começou cedo essa garoa, está até agora, né? Pois é amigo, a gente fica até se impedindo de fazer alguma coisa nesse momento, né? A gente espera isso passar, a chuva passar um pouquinho, estiar, para a gente começar a fazer alguma coisa, roçar o mato, né? E aí, esperar, né? Esperar que passe, né? Seja feita aí a vontade de Deus, né? Tá bom, coisa linda, né rapaz, natureza, eita coisa bonita, é assim mesmo, né? Pois companheiros, vamos passando o dia por aqui, né? Aí se der certo, quando for mais tarde, passar tudo, estiar e abrir o tempo aí, a gente vai dar uma esperadazinha numa cutia, né? Aí vem um bichinho aí, né? Hã? Tá bom assim? Pois tá bom, companheiro, um abraço a todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco um pouquinho. Até logo, irmão. Ô amigo, parou a chuva, graças a Deus, né? Que bom, e agora, nós vamos ali dar uma olhadinha nas armadilhas, né? Vê como é que tá, né? Vamos dar uma olhadinha na Arapuca e numa servinha de milho ali, rapidinho, né? Quando chegar lá, eu mostro para meus amigos, tá bom assim? Pois vamos lá então, né? Vamos dar uma olhadinha lá na Arapuca, inclusive na que eu peguei o peba, né? Vamos dar uma olhadinha nela, tá bom? Até daqui a pouco, tá bom? Até logo. Desculpa aí, chega aqui na armadilha. Agora eu vou ver se eu vou ser, ó. Tá vendo que eu deixei muito milho aqui ontem, né? Ficou muito mesmo, né? Aí, ó. Levaram tudo, ó. Tá vendo, ó? Limpinho, limpinho, limpinho. Tá vendo? Mas é o que é, ó. Tá vendo aí, ó? A trilha, a zona, a formiga, ó. E é porque eu botei um pouquinho de veneno ontem. Eu vou botar aqui de novo. Vou botar mais milho. Vou botar, que eu deixei um quilo de milho ontem aqui jogado com mais milho ali dentro. Levaram tudo. Eu vou levar, vou botar. Botar mais um bocado de milho. Vou botar o veneno agora. Mas, tô mais veneno ainda. Vai ver se pelo menos ela não deixa comer tanto, né? Ela deixa de comer tanto milho, né? Pois é desse jeito. Agora vamos dar uma passadinha na Arapuca. Ver como é que tá lá, né? Aqui. Aqui tá do mesmo jeito. O bicho comeu de fora, ó. Foi nem lá. Não, quando encher o bucho ele cai, né? Complicado, né? Mas tá bom assim, tá bom. Aqui. Vamos ver o que ele tá comendo aqui. Essa poída assim. Ó. É o que deixa esses pedaços assim acutir. Tem uns pedacinhos aqui. Ó, aqui, ó. Uns pedacinhos. Né? A Coutinho faz isso. Deixa aí, né? Pois bem. Agora nós vamos... Noutras, longe. Agora nós vamos... Na Serra de Manga que eu botei. Mas aqui lá é longe. Nós vamos... Vou passar em casa ainda. Vou pegar as coisas. Pegar a bicicleta pra ir lá. Tá bom? Vai demorar um pouquinho. Tá bom assim? Pois daqui a pouco a gente... Viu? Se encontra de novo. Até logo. Aí, companheiro. Aqui é a outra espera. Na Armanda. Tá comido não. Não tem. Tá comido. Aí, mas... Já é velho. Tô vendo não, hein? Ok. Eu aqui, mas já tá velho. Tá velho. Comido. Comido novo. Não tá tendo não, viu, meu irmão? Tem por ali, tem por ali. Aí, não tem não, hum. É, rapaz. Aqui tá bom não. Viu? Tá comido não. Faz já tempo que as bichas não vendem. Não vendem por aqui, viu? Já faz já tempo. Tá com bastante tempo. Essas mangas aqui, ó. Tá cadendo nascer, ó. Aí, ó. Mas... Vou deixar esse carro cheio. Uma hora dá certo, né? Vamos pra outra. Vamos na outra. Vamos lá pra outra. Vamos ver se na outra dá certo, né? Vamos recuperar. Não tá bom, não, viu? Não tinha mais milho, não. Vou jogar o milhozinho aqui. Mas também não tá... Essas coisas, não. O milho aqui que tinha aqui tá... Todo touradozinho já, ó. Vendo? Tudo... Afarelado. Um bicho pequeno aqui, mano, aqui. Porque eu não sei o que é, né? Aí eu vou dar uma arranhada depois. O que é? Muita caroste de manga aí, ó. Né? Esse setor aqui, setor é bom. Esse setor aqui é muito bom. Mas tem três patroa ano passado aqui. Né? Então... Eu espero que ele fique bom nesses dias, né? É isso? Pois. Então... É isso aí, né? Vou botar mais essa manjota aqui, ó. Quebrar ela. E aqui é a toca, ó. Né? Toca só, né? Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, por quê? Papaca, essas coisas, a gente espera... Aqui é a capoeira, ó. Não tem lugar pra gente armar uma rede, ó. Tá vendo? Os pauzinhos tudo é fininho, ó. Ó. Não tem lugar pra armar uma rede. Aqui tem que ser no chão mesmo, né? Fazer o quê, né? Pois é isso aí, companheiro. Pra hoje, é o que eu tenho de vídeo, é isso, né? Pois tá bom, hein? Qualquer coisa, eu esperar aqui que fizer alguma coisa, eu vou e mostro pra vocês que foi em tal lugar. Não é isso? Pois tá bom, companheiros. Um forte abraço a todos, tá? Fiquem todos com Deus. E... Aqueles que não foram inscritos, se quiserem se inscrever, fica à vontade. Eu sou muito grato. Vamos... Vamos chegar aos 10 mil, né? Conto com vocês. E... Dê o seu like. Compartilhe. Enfim. O que você puder fazer por esse... Esse matuto. Tô satisfeito. Tá bom assim? Muito obrigado por todos. A todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim o Criador nos permitir. Tá bom? Obrigado a todos. E aí... E aí...